Todos nós temos talento Todos temos algo e fazemos bem demais Pare e pense por um momento E bom saberá E bom saberá O que é que gosta mais? Médico, bombeiro, bom, vivam, aventureiro Físico, ciclista, construtor ou analista Arquiteta, bailarina, cineasta e não é só São tantas profissões que na cabeça deu um nó Música aprovada, cientista ou fazendeiro Professora, empresária, esquentista ou faroleiro Piloto de comida, fulgador e baixadiz Seja o que for, o importante é ser feliz Que você vai ser quando crescer Essa é a questão O que você vai ser quando crescer Deixa vir no coração O que você vai ser quando crescer Essa é a questão O que você vai ser quando crescer Deixa vir no coração Olha só Deixa vir no coração Seja o que você vai ser quando crescer Seja o que você vai ser quando crescer Ela não faz É a questão É a questão É a questão E a questão O que você vai ser quando crescer É a questão É a questão Obrigado.